Os brasileiros estão melhorando os hábitos na hora das refeições, mas as pesquisas revelam que esta evolução acontece de maneira lenta e desigual. Um seminário realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul aborda o assunto com foco na alimentação no século XXI. O brasileiro come mais do que o dobro do sal diário indicado pela Organização Mundial da Saúde, 12 gramas. Por isso, atenção no sódio e em outros itens da composição dos produtos. O senhor olha o rótulo da embalagem na hora de comprar o produto? Sim, eu sempre olho. Examino a data de validade, os ingredientes, a procedência. À medida do possível, sai o lanche e entra a comidinha feita em casa. Hoje em dia a gente busca mais o padrão de vida, melhorar o padrão de vida. E isso se busca principalmente na parte de alimentação e outros cuidados que ele deve ter. Pois para o brasileiro, a boa alimentação ainda é sinônimo de um prato gostoso e saboroso. Mas é uma tendência essa preocupação com a origem, as propriedades nutricionais, o sistema produtivo dos alimentos, junto com o prazer à mesa. Uma pesquisa realizada em 10 capitais brasileiras com cerca de 5 mil pessoas, mostra que o discurso começa a caminhar para a prática. Se nós compararmos 2006 para 2011, os brasileiros passaram a ingerir mais legumes, frutas e verduras. Mas isso é diretamente proporcional à renda. Ou seja, quanto maior a renda, menor o consumo de arroz e feijão, maior o consumo de legumes, frutas e verduras. Mas mesmo assim, nos segmentos de renda mais alta, ele ainda fica abaixo daquilo que é recomendado, no momento atual, pela Organização Mundial de Saúde. Até amanhã, no Salão de Atos da URCS, as principais pesquisas da Universidade, com convidados nacionais, discutem a alimentação no século XXI. É a colaboração da ciência para melhorar a produtividade, a qualidade e os hábitos de consumo alimentares. A ciência, ela não pode simplesmente ser, como ela foi pensada em alguns momentos, dela ser totalmente isenta. Então, acho que a gente tem que trabalhar para isso, para que cresça a produção de alimentos, que cresça a distribuição de alimentos, que se possa pagar também de maneira socialmente viável, que as pessoas possam se alimentar no dia a dia. Então, a ciência tem um pouco esse caráter, de poder interagir com essas diferentes facetas, de produção primária, de processamento e de distribuição. A lei da anistia foi longamente negociada entre organizações civis e o governo militar. A ideia de que ela fosse ampla, geral e irrestrita foi imposta pelo Executivo para que saísse do papel. Para além das punições, o que as vítimas da ditadura ainda buscam é um pedido de desculpas. É o que você vai ver na segunda reportagem de Angélica Coronel. Nessas páginas amareladas que estão no Arquivo Histórico em Porto Alegre, documentos ajudam a contar a história da lei da anistia, promulgada em 1979. O projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional pelo general João Figueiredo. Uma comissão de senadores e deputados foi formada para analisar a proposta. O relator era o senador Teotônio Vilela, identificado com o governo militar. Ele iniciou uma caravana para conhecer quem eram os presos pela repressão. Quando ele sai do presídio Tiradentes, em São Paulo, pergunto a ele se ele tinha tido contato com subversivos. E ele respondeu, não, não encontrei subversivos. Encontrei um grupo de jovens que lutaram por seus ideais. A comissão recebeu centenas de emendas ao projeto de lei. Nenhuma foi aceita. Esta historiadora diz que não houve acordo. Por cinco votos de diferença, a lei foi imposta. Não foi possível para aqueles que combatiam essa anistia recíproca para os dois lados, não foi possível numericamente vencer a força que o governo tinha no Congresso. A ideia dos que queriam a anistia é de que apenas os que tivessem cometido crimes políticos ou tivessem sido prejudicados pelos atos institucionais fossem beneficiados pela nova lei. Mas o governo incluiu no texto uma pequena expressão que mudaria toda essa história. Torturas, sequestros, desaparecimentos forçados, assassinatos. Desde que cometidos por agentes do Estado estavam anistiados. Eram os crimes conexos. A gente tem que lembrar que em 1978 tinham sido eleitos os senadores biônicos. Um senador por Estado eleito indiretamente com os votos da Assembleia Legislativa de cada Estado e também de representantes das câmaras municipais. Então, um terço do Senado ali era do governo e mais outro tanto que já vinha de eleições anteriores. Então, nunca tinha acontecido na história do Brasil que houvesse essa associação entre anistia, crimes conexos e anistia agentes do Estado. Crimes como os confessados por Paulo Malhães, identificado pelas Comissões da Verdade como um dos maiores torturadores do país, ficaram livres de punição. Quantas pessoas foram matadas? Tantos quanto foram necessários. Se por um lado a lei anistiava os crimes praticados por policiais civis e militares, por outro, os mesmos crimes cometidos pelos que resistiam contra o regime ficaram sem perdão. Eram os chamados crimes de sangue. Com isso, uma boa parcela de companheiros não foi anistiada em 79. Imposta ou não, a lei da anistia foi questionada ao longo dos anos. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou e manteve a interpretação original da lei. A tentativa de revisão está agora no Congresso Nacional. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou em abril uma proposta que exclui da anistia os crimes conexos cometidos por agentes públicos. Este especialista em direito constitucional afirma que a revisão da lei é polêmica. Alguns entendem que cabe revogar ou alterar a lei da anistia, tornando imprescritíveis os crimes de tortura. Suscitaria questões jurídicas como as referentes à direita adquirida. Se no passado 12 mil assinaturas pressionaram pela aprovação da lei, agora 90 mil assinaturas colhidas pela anistia internacional pedem a revisão do documento. Lícia Pérez, fundadora do movimento que coletou assinaturas em 1976, é contra a revisão da lei. Não foi o que a gente queria, mas foi o possível. Então o que eu não posso aceitar é que digam, quem não viveu aquele tempo, que foi mal negociada. A anistia foi a anistia do possível. Foi importante para quem estava fora? Sim. Não foi mal negociada? Nós chegamos no limite do limite. Um limite que ainda gera discussão. Para organizações internacionais, crimes como tortura e desaparecimentos praticados pelo Estado são imprescritíveis. E a lei nem precisaria ser revista. No caso dos desaparecidos, que ainda não foram encontrados, se nós entendermos como crime continuado, independentemente da interpretação que se dê à lei da anistia, a lei da anistia não alcançaria esses crimes relacionados aos desaparecimentos. Unânime mesmo é a sensação de que o Estado precisa reconhecer os seus erros. É muito importante a condenação moral dessas pessoas. O Estado prendeu gente, o Estado torturou gente, o Estado matou gente, assassinou brasileiros. E o pior, não admitir. Não é para crucificar a UBUC. Não é as pessoas que é o importante, é a instituição, é o Estado que é o importante. Para que isso fique na memória, na história, que não se repita mais o que fizeram. E que se dê importância, entendeu? A liberdade, dê importância à democracia. E amanhã nós vamos mostrar que, mesmo anistiados, os militantes que resistiram à ditadura militar tiveram dificuldade para retomar a vida. E muitos aguardam, até hoje, uma indenização do Estado. E você vai assistir no próximo bloco. Esporte e Arte Unidas. Patinação artística comemora meio século de reconhecimento no Rio Grande do Sul.